O batalhão especial de policiamento do interior realizou durante o patrulhamento a apreensão de drogas lá no bairro Colorado, zona sudeste da nossa capital Terezina. Rapaz, olha a polícia avistou o caba andando ali, quando parou o caba jogou as corras no chão e se mandou na carreira. Mas é mais uma quantidade significativa de drogas tiradas de circulação. Para pra geral, Fabrício. Enquanto realizavam diligências pelas ruas do bairro Colorado, policiais do batalhão especial de polícia do interior BEP visualizaram um motoqueiro que estava com uma mala grande na garupa, o mesmo ao presenciar os policiais desfez dessa mala e empreendeu fuga. Os policiais fizeram uma rápida averiguação e dentro da mala havia uma quantidade significativa de material análogo a crack. Então, os policiais realizaram várias outras diligências com o objetivo de localizar o motoqueiro suspeito, mas, infelizmente, não lograram êxito. Diante da ilicitude, os policiais conduziram a mala juntamente com o entorpecente e outros materiais ilícitos que estavam no interior da mesma para a central de flagrância de Teresina, onde foram tomadas todas as medidas cabíveis. A polícia civil está investigando o caso e os policiais continuam a realizar diligências com o objetivo de capturar o acusado. Música Música